Tem um mamute falecido aqui ó, coitado velho, eliminaram ele, eita nossa, tava vivo na realidade, haha, trolei vocês, tô aqui com o meu mamutinho, junto com outros mamutes, tem esse aqui, tem mais um ali, tentando lutar contra um sarco, a propósito o sarco tá indo lá pra cima dele, eita nossa, chegou um Eutriceratops agora, e aí pequeno mamute, mandar aqui um gritinho pra ele? Tá indo pra lá, o cara não quer nem saber, me ignorou completamente, eita nossa, chegou um tiranossauro Rex agora, mandei ameaça aqui, ó, mandei uma chifrada também, tá, o mamutinho aqui vai tomar água, tô chegando contigo, fica tranquilo, vai me ataque, o que esse cara quer velho? Vou mandar uma sacudida pra ele Será que ele vai começar a migrar aqui? Vou seguir né, o outro mamute desapareceu, tem até uma carcaça ali atrás agora, mas não é de mamute, ele voltou a deitar aqui, eu acho que tá meio dorminhou com esse mamute Cara, anda, deita, toma água, e olha lá o mamute que eu falei, mas tem um Deino, de repente, eita nossa, pegou ele, eita, vou lá ajudar Tô chegando meu amigo, tô chegando, acelerando aqui, ó, toda velocidade, vamos lá, vamos lá, olha, toma, Deino no meio É isso aí, ó o pisão, ó o pisão, ó o pisão, toma, não consegui dar o pisão galera, nossa, fiquei cansado demais Vem então, vem então, nossa, tão mordendo, socorro, quebraram a perna, vamos correr, vamos correr, vambora, eita nossa, vamos sair daqui galera, vamos sair daqui, deu ruim Perdi metade da vida, mas pelo menos consegui escapar, chegou um wyver agora, nossa, vem aqui o tiranos, mandou uma ameaça, me dá amizade Eu não posso lutar agora, tô ferido e cansado, ó, amigo, amigo, tá, ele foi embora, beleza E eu acho que ele não foi embora não, tá colado aqui, ó, nossa velho, toma, aí, vamos dar uma, toma, vou derrubar ele, toma Caiu, mas, não foi eliminado, vamos ficar bem aqui, ó, na beiradinha Foi embora agora, tô com medo, não, tá ali, tô observando, vai querer me caçar, será? É, foi pra lá agora, beleza E tá rolando mó pauleira lá contra o mamute, que é aquilo? Coitado, eu que não vou entrar lá no meio Agora eu vou ter que me recuperar, então, infelizmente, eu não posso entrar em batalha Até porque eu tô cansado, então, realmente, vai ser difícil a gente lutar Só tem que encontrar um lugarzinho aqui pra gente E aí já vou descendo também, né, vou seguindo pra aquela direção Peraí, peraí, aqui, ó, vamos deitar Pronto, eu acho que esse lugar é bom, dá pra descansar E também ninguém tá enxergando a gente, ótimo lugar Olha a vista que a gente tem daqui de cima É muito bonita E tem até uma carcassinha ali pro lado Beleza, tô tentando dar a volta aqui, encontrar uma outra passagem, mas tá difícil Peraí, eu acho que não era uma carcaça, não É uma carapaça só mesmo, de tartaruga Acabou de aparecer um outro mamute ali Pelo que eu tô vendo, tem o Tiranossauro Rex na ilha Ok, vamos passar correndo pra cá, ó Eu vou ter que, infelizmente, é, eu vou ter que, infelizmente, correr aqui e descer, ó Não vou entrar em batalha Opa, tá passando uma galera E aí, pessoal, tudo bem? Tô só cruzando aqui, ó Obrigado, com licença Os cara lutando na passagem, pô Deixa eu cruzar Tô indo pra cá Tô só escutando mordida, sério Tá uma loucura lá na parte de trás Ó, tá passando um outro mamute correndo E a gente tá aqui De boa sozinho Até que seria interessante a gente entrar no meio da batalha, né? Mas eu não quero agora Por que que esses dinossauros não podem viver em paz, velho? Tem que ficar atacando um ao outro E já eliminaram o Ivor ali do nada Tem um Tala tomando banho, ok Vou chegar e tomar uma aguinha novamente E eu preciso encontrar um arbusto Porque eu já tô começando a ficar com fome E aí eu vou precisar me alimentar, né? Então a gente precisa aqui Urgentemente da comida Tá chegando ali o mamute Tem aqui um morcego Sobrevoando aqui Vendo o que vai fazer Se vai atacar E eu acho que esse bicho aqui tá brabo Porque ele tá tentando pegar aquele Ele tá tentando pegar o morcego Não é culpa do morcego, né? É ele que mordeu o cara Ó, tá chegando o mamute aqui Tá indo pra cima Assustou ali o bicho Peraí que eu vou te ajudar aqui, cara Tô vendo que tu tá ameaçando ele Aí, ó Mandar amizade aqui Agora tá mandando amizade pro morcego Tá bom, né? Maluco, beleza Estamos aqui nos comunicando Com algumas linguagens singulares O cara ficou brabo Foi lá pegar o morcego agora Mandou amizade Já quer bater nele Tá chegando um estego ali, ó Opa Mandar ameaça Vamos correr, vamos correr Ó, vou pegar aqui o morcego Se liga, se liga Ó, toma Caraca, acertei o morcego Ele me deu Não, calma, 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 calma Aí, ó Calma, calma Ó Amigo, amigo Ó Aí, ó Pronto Era só pra bater no No morcego Caraca, eu peguei o morcego no ar É que, tipo, eu acertei ele Ele achou que eu tava querendo lutar com ele, né E tal Mas não, fica tranquilo Só tô aqui andando Tá Consegui eliminar o morcego ali Caraca, eu achei que ele ia me atacar agora Sério E olha aqui Temos um pequeno gatinho Selvagem Que marinha Um trig Ele tá olhando pra nós aqui Mandar ameaça pra ele Aí Mandei um grito Ameaça ele aí, mamute Isso aí Cerca ele, cerca ele Vamo lá, vamo lá Saiu correndo Vamo pegar, vamo pegar Ó a caçada Saiu pra lá Opa Foi embora Nossa, é muito rápido, velho Vamo pegar aqui Vamo pegar aqui Eita, eita Ah, eu poderia eliminar esse morcego Mas não vou fazer isso Ó, passou pra lá Beleza O morcego tá indo pegar o cara Porque tá mesmo ali, ó Começou a morder O morcego começou a morder ali, ó O gatinho vai cair A gente tá aqui como mamute carnívoro Super agressivo Ó o Dano ali tentando atacar Vamo ajudar Vamo ajudar Chegando aqui Correndo já Aí, tamo aí Vamo de cabeçada nele É isso aí, ó Boa Com licença Calma Não vale a rabada em mim Beleza Tão tentando eliminar aqui Os reptilianos Eita Entraram dentro da água Atrás do cara Não querem desistir Vamo ajudar aqui também, ó Tô chegando Chegando Vou te ajudar, jovem Tô chegando aqui Aí, ó É o ataque dos mamutes Aê Toma Empurrei Aí Dei uma cabeçada no Caraca Tá cada um por si aqui É um deathmatch quase Aí, ó Eliminado Beleza Chegou outro mamute agora Aí, é a tropa dos mamutes Aê Bora, bora pra cima Bora pra cima Toma Aí, chegando Aê, galera Toma Empurrei ele Beleza Aí, ó Vamo dar o pisão Tá chegando a tropa Nossa, me deixaram Não, eu achei que tava Empurra ele Boa Consegui empurrar aqui Vamo recuar Vamo recuar Dando aqui um rollback Ó Toma Empurrei mais uma vez ele Vai Nossa, quebrou minha perna Empurrei Tomou Beleza Ele vai fugir Ele vai fugir Aí, obrigado Stegossauro Ó, ele tá ali bem machucado Galera Ah, mas ele vai querer vir Nossa Dei uma nele Socorro Por favor, alguém Ele tá vindo arrabado Olha isso Ó, ó, ó Ó Ó o Sarko Aí, aí, aí Aí, aí Toma Quase Sai Aí É isso aí Toma Eliminei Beleza Nossa, chegaram o Sarko Agora Não Mas foi uma boa batalha que a gente teve contra o Deino e o Sarko Infelizmente a nossa tropa não acompanhou a gente Mas conseguimos ali lutar de igual pra igual ainda E, além do mais, conseguimos eliminar também Muito bom Então é isso, pessoal Espero que você tenha gostado, se divertido Não esqueça aí de deixar o seu likezão E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos Valeu a todos Até mais Tchau Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri